Acórdão da revisão da vida toda. Ações suspensas podem ser retomadas com a publicação do acórdão. Mais uma boa notícia referente ao caso da revisão da vida toda. Se você, aposentado ou aposentado do INSS, que tem um processo estagnado da revisão da vida toda, ou ficou desanimado por não ver as coisas acontecerem, respira um pouco que eu tenho uma ótima novidade pra você. O STF acaba de publicar o acórdão da revisão da vida toda. E se você quer saber do que se trata isso e como isso pode mudar os rumos da sua aposentadoria, me acompanha nesse vídeo até o final. Meu nome é Rodolfo Acadroli, sou advogado especialista em direito previdenciário e sócio aqui da Acadroli Maruane Advogados, Escritório Digital de Advocacia. Obrigado a você que está nos assistindo e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira conversar sobre o seu caso, clique no link da descrição e agende um horário que eu ou uma das minhas colegas especialistas ligamos para você sem compromisso. Acadroli e Maruane Advogados, Escritório Digital de Advocacia. A sua satisfação é a nossa. O Supremo Tribunal Federal, o STF, publicou nessa quinta-feira, na última quinta-feira, no dia 13, o acórdão da revisão da vida toda do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social. Com isso, as ações judiciais que estavam suspensas em instâncias inferiores da justiça podem voltar a tramitar. A decisão foi redigida pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pela tese vencedora do julgamento, a qual teve um placar apertado e foi decidido por 6 a 5 a favor dos aposentados. O Supremo decidiu, em 1º de dezembro, a favor dos aposentados e pensionistas do INSS. Por maioria, os ministros validaram a revisão da vida toda. Procedimento em que os segurados podem usar toda a sua vida contributiva para calcular o seu benefício, e não apenas os salários após julho de 1994, como era até então feito pelo INSS. A tese fixada pelo STF diz o seguinte. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103, de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. A decisão é de repercussão geral e deve ser seguida por tribunais de todo o país. Mas isso dependia da publicação do acórdão, o que ocorreu apenas agora, apesar do julgamento ter sido há mais de quatro meses. Agora, com isso, processos que aguardavam o julgamento devem tramitar com mais celeridade. Mas vamos recordar brevemente sobre o que é a revisão da vida toda. Vale relembrar aqui, de forma rápida, do que se trata a revisão da vida toda. A revisão pode beneficiar não só os aposentados, mas também os pensionistas e quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ou ainda o auxílio-acidente. Mas não são todos que podem pedir a revisão. E ela pode não ser benéfica para todos aqueles que, a princípio, possam ter direito. Em tese, a revisão pode ser pedida por aposentados e pensionistas e demais segurados que começaram a contribuir para o INSS antes de julho de 94 e que se aposentaram entre 1999, quando o governo alterou as regras de cálculo do benefício, até a reforma da Previdência de 2019. Se você teve o seu processo paralisado ou até mesmo ainda tem dúvidas a respeito da revisão, se tem direito ou não, entre em contato com um advogado da sua confiança o mais rápido possível, pois você pode estar sendo prejudicado deixando dinheiro na mesa sem saber. Caso você tenha mais alguma dúvida ou busca alguma orientação, pode contar com a nossa assistência. Temos mais de 40 anos de experiência em benefícios junto ao INSS. Se você ficou até o final, meu muito obrigado. Não se esqueça do seu like e se você não é inscrito, inscreva-se já aqui no canal para ficar por dentro das principais notícias sobre o INSS. Por hoje era isso. Caso tenha ficado com mais dúvidas, acesse nosso WhatsApp ou clique no link da descrição e envie a sua dúvida que eu analiso aqui com carinho, tá bom? Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!